Música O programa Agente em Destaque de hoje vai prestar uma homenagem aos 50 anos do Jornal Diário de Jacareí e para isso eu trouxe aqui para conversar com a gente um funcionário que está lá no Jornal há 42 anos e outro que trabalhou lá faz mais ou menos uns 30 anos atrás são o José Neto e o José Pimentel Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no nosso programa Obrigado e eu te agradeço pelo convite Vamos começar falando um pouquinho antes de a gente falar sobre o Diário de Jacareí a história de vocês no Jornal saber um pouquinho da trajetória de vocês eu sei que o José Neto é lá de Andradino e o senhor é de onde? São Paulo mesmo? Eu sou de Mineiro de Minas Gerais Mineiro? De qual cidade que o senhor é lá? Zona da Mata Mineira uma cidade para lá de Juiz de Fora um pouquinho São João Nepomuceno Eu sou a mais ilustre que nasceu lá até hoje foi o Heleno de Freitas jogador de futebol E como é que foi a sua infância lá? Vamos começar pelo senhor então O que o senhor lembra da cidade da sua época de criança? Olha, na verdade, tive muito pouca atividade na cidade porque eu sou oriundo do sítio, da roça e vim para a cidade para completar o curso primário que na escola rural não tinha a quarta série e ali eu fiquei por uns dois anos nesse íntimo meus pais mudaram para a cidade que é São João Nepomuceno e eu entrei numa tipografia chamada Roche Companhia e fazia serviços em preços comerciais e também editava um jornal semanal a Voz do Sorval Isso é década de 50, né? É década de 50 Eu fiquei ali até 55 A São João Nepomuceno é uma cidade pequenininha, né? É uma pequena de 25 mil habitantes por aí Fica naquele miolo ali de Cataguase, Leopoldina e tal de fora, Bicas E aí Andradina, você fica lá a infância toda ou não? Então, eu nasci em Mirandópolis, né? Que é 50 quilômetros para lá de Andradina, né? E só nasci também E fui para Andradina Depois nasci, morei também em Orião da Roça também Até 8 anos Morei ali em Murutinga Murutinga do Sul, Guaraçaí Tudo naquela redondeza ali E depois, com 8 anos, eu fui para Andradina E como é que era? O que você lembra da sua infância lá? Como é que era Andradina da sua infância? A Andradina eu lembro muito bem Que tinha um time massa de futebol Andradina é um futebol clube Não, é verdade Saiu muitos jogadores aqui para São Paulo Joãozinho veio para o Corinthians Depois foi para o Inter O Pinho veio para o São Bento Sorocaba E entregava leite E entregava leite Era 12, 13 anos Capinava Ró, né? Quintal Quintal, né? Quem lá Você não tem muito emprego Não achou um sapato não? Não, quase Quase Meu irmão fez a caxeta lá Mas meu pai não deixou Porque era perigoso Tinha que se perder, né? Não tentou ser jogador de futebol lá? Tentei Tentei Mas não Não dei muita sorte, né? Daí com 14 Para 15 anos Eu comecei Acho que 15 anos Eu comecei a entregar jornal Surgiu uma vaga lá No Jornal da Região Com 15 anos Daí Entregava de porta em porta Jornal assim? Entregava de porta em porta O Jornal da Região Daí mais tarde Eu comecei a entregar a Folha também A Folha Chegava lá meio-dia Meio-dia Em uma hora a Folha Né? E daí Como eu fui bem na Como jornaleiro, né? Daí passaram eu Fui promovido para Dobrador Dobrador de jornal Depois Fui crescendo Fui para auxiliar De paginador E depois paginador Isso tudo Que você está falando É década de 70? Década de 70 Daí com 16 Deixa eu ver Com 16 anos Fui já contratado Como paginador E a relação de vocês Dois com o jornal Começa O José Neto falou Na infância Entregando o jornal Com o senhor também Começa já Pequeno ou não? Assim Eu não tinha Acho que nem 14 anos Já entrei na gráfica Que fazia esse jornal semanal O Catar O Catar O Catar O Catar O Catar Eu comecei muito cedo Lá Nas Minas Gerais Antigamente O pessoal passava por cima A lei A lei trabalhista Era recente O meio recente Do Getúlio implantou Então eles burlavam muito Sabe? Então eu não precisava autorizar Eu vim pra São Paulo É... Não, aí eu já tinha 14 anos Não precisava mais autorização Do juizado Mas era comum O juiz O juiz autorizar O menor de 14 anos trabalhar É Mas lá não precisava disso não E a tarefa Essa tarefa que o senhor falou De Catar Como é que o senhor falou Que era? Era pra compor o jornal Pra fazer isso aqui Com essas... Como é que é o nome disso aí? É... Linha de fumo da Linotipo O... O... O tipo fundido na hora A máquina faz até 7 minutos 7... 7 linhas dessas por minuto A... Tinha uma adaptação lá De trocar a enganagem Pra aumentar a rotação Mas o... Mas o... Era... Contrariava A... 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 O fabricante da máquina Era um trabalho muito manual, né? Isso Quase artesanal, né? É... Não, esse aqui Esse aqui deixou de ser É... Esse aqui era tecrado Né, então E já foi um avanço 90 tecr... Deixa você mostrar pra câmera Se dá pra nossa câmera É... Poder mostrar essa peça aqui Que é uma peça bem antiga Será que ela pega... Que daí funcionava a partir daqui Deixa eu mostrar pra vocês Com a minha mão Era a partir dessas... Dessas dobras aqui, né? Não, não Aqui em cima estão as letras Isso, que estão as letras aí, né? Hum... Zé Neto, você também chegou a... Lembrança do grupo de jornais São José E aqui... Que era escrito ao contrário, né? É ao contrário Tudo Pra poder... Como se fosse um carimbo na página, né? Exato É... Correto Isso aqui... Você chegou a trabalhar também com esse... Linotipo aí, não? Sim... Começou também... Andradina, comecei lá Com dezesseis anos Fui até... Até os dezoito Daí... Desentendi lá com o patrão Mandaram embora Daí eu fui pra... Fui pra Três... Daí eu fiz um freelancer Acho que uns quinze dias em Três Lagoas Que é... É... É vizinho ali no Mato Gros... Três Lagoas, Mato Gros do Sul, né? Dá cinquenta quilômetros de Andradina ali, né? Cê sai... Cê sai dez horas... Então... De Andradina chega em... É... Fuso horário Dez horas... Aí tem um fuso horário, tá? Então... Daí... Minha mãe veio pra São Paulo E o tio... Tava parado na época Meu tio, não, vem pra cá Arruma um serviço Daí eu fui trabalhar num lugar totalmente diferente Fui trabalhar ali na... Na Avenida do Estado Ali... Em São Paulo O que que era? Trabalhava onde lá? Trabalhava com acessórios pra caminhão Bem diferente ali Ficaram paralelo ao Rio Uta Mandou a TI ali, entendeu? E depois... Meu pai... Tinha um amigo em Jacareí Tinha aqui Vem passear aqui Passando na ponte ali do... São João E o jornal antigamente era aqui na... 15 de novembro, né? Em frente ao fórum É... Passou na minha planta de paginador Falei... O Du... O meu apelido é Du, né? Ah, tá precisando de paginador aqui Cê não quer vir, então? Ah, falei... Opa... Conversa lá Eu vim, fiz um teste Fiz um teste com ele Sou grato Até hoje E se passou Em 1976 Isso Em 76 É... E daí eu fui em São Paulo Pedi a conta Vim pro Diário de Jacareí E tô até hoje Que esse trabalho que o senhor mostrou Essas peças aí Era um trabalho artesanal E se errasse uma vez O trabalho tava acabado? Não Aqui é o texto Isso aqui é embora Dezenas, centenas, milhares talvez De linhas dessa aqui Chama-se linha de chumbo Que é tipo Funde na hora É... Aqui vai a sequência do texto, né? Se eventualmente você... Bateu uma tecla errada E saiu errado aqui Tira a prova no... No pré-lo e manda pra revisão Acusa... Um erro Um erro Eu tenho que refazer Tinha que refazer integralmente Essa linha aqui E não todo o texto Mas essa linha aqui Por causa de uma letra Eu tinha que refazer É... O trabalho tinha que ser maior atenção Porque se errasse alguma coisa No texto aí... É, mas não tem como Sempre errava, não Ele tinha borrão Essas coisas também Acontecia muito, né? Como assim? De... Por exemplo, quando errava, né? A notícia na tinta No jornal também, né? Que era um negócio Muito artesanal mesmo, né? É... Mas aqui já tinha evoluído muito Em relação àquilo que eu comecei Porque aqui, pra você ter uma ideia Se o operador for bom Porque ele que aciona a máquina Ele... Precisa ser bom de teclado, né? Ela seria capaz de fazer Sete linhas dessas por minuto É mesmo? É... Contanto que o operador Preencha esse espaço aqui Aciona um dispositivo Acionava um dispositivo Que tinha na máquina Ela já conduzia pra frente Do cadinho Baixava Ejetava o chumbo E... Vinha o braço Buscava as matrizes Distribuía cada um no seu canal O ar no ar 90 canais E era um trabalho demorado, não? Esse trabalho que fazia? Não, esse aqui Era relativamente rápido, né? É que valia cada um digitador, não? Então, só porque o pessoal pensa Não, é um chumbão Jornal, né? Atrasava muito, não Só entra neve Você tem uma ideia da eficiência disso aqui? O... Eu fiquei na Folha até... Até 15 de janeiro de... De 74 Até então era esse processo Quando a Folha implantou o sistema informatizado Consequentemente a impressão offset e tal E aí não houve o critério de aproveitar o pessoal gráfico Por causa de... Aí mandava pra... Na época não era nem digitador Era... Perfurava a fita Perfurava E ali... Isso é uma tira, né? Fazia o PESTOP, né? Isso Que é a nossa tradição de chumbo pra offset Mas não saiu o texto na... Quando se digitava, né? Sim Um sistema de fita E perfurava E aí... Essa mesma fita se quisesse usar na linotipo Que... Fizeram tudo pra substituir a mão de obra, né? Tinha... Inventaram uma outra máquina Semelhante a essa aqui Mas era... A cometa Ela... Ela ia... Engolindo a fita Deixa eu mostrar pra vocês a foto que ele trouxe Dessa máquina que ele usava aqui na... Pra fazer esse... Esse material do jornal Essa máquina tinha um nome, não? Linotipo Linotipo Aqui que fazia o... Praticamente dava o jornal todo Isso, tudo o texto O texto, né? É, o texto Ele pegava o original e transformava nessa linha de chumbo É, o texto que era escrito em máquina de escrever, né? Sim Máquina de escrever Esse é o jornalista que produzia, né? Isso, isso O linotipista passava pro chumbo Quer dizer, ele lia... Que é... É engraçado que como não tinha disquete, não tinha nada, né? Ele entregava o papel, né? Isso Como é que funcionou? Como é que era o procedimento nisso? Ele entregava o texto dele no papel e como é que se dava isso? Não, não... A redação, o chefe de redação, é... Que fazia a depuração lá e via o que interessava Porque o jornalista nem necessariamente vai... É... Faz a matéria e ainda vai sair Às vezes não era o agrado do chefe de redação Então, logo liberava... Geralmente, os jornais modernos eram... Diagramava... Então, fazia a composição do tipo O estritamente necessário pra preencher uma página Porque quando eu comecei o jornal em São Paulo Não tinha a diagramação Às vezes você produzia isso aqui pra fazer dois jornais A outra metade jogava fora Porque não era... Não era diagramado o jornal E quando você, José Neto, quando você chegou no Diário, em 1976 O Ulisses Guedes já tava lá, né? Tava lá Ele... E Luís Anascimento Ciro Armani E o... Moacir Salles Moacir Salles e o Ulisses Armani já faleceram já E o Ulisses também, né? E a sede era aqui perto do fórum? Isso De frente do fórum, né? É, ao lado do poço que tinha ali na cabeceira da ponte Hoje acho que é um estacionamento lá Tem um galpão até hoje Tem um galpão, o design dele Tá igual até hoje E essa sede do Diário foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje fica ali na Rua do Caçula, mas ao longo do tempo foi mudando Então... Nós fomos ali... De frente da... Saímos daqui Fomos pra... Na frente da... Santa Casa Da... Santa Casa Depois da Santa Casa Depois dali pra o Abarií, né? Não, foi pra Visete Do lado... Não... Dali foi pro Abarií Não, da Santa Casa foi pra Visete Que hoje é a Secretaria de Educação É... E dali que nós fomos pra Abarií Abarií... E hoje atualmente na João América Por Abarií é onde eu fiquei lá dois anos, né? Isso ali... Inclusive você trabalhou lá Na verdade quando eu comecei no Diário de Acaraí Ele não era nem ali onde eu admiti você É... Era... Seja... Isso... É... Ouvi falar... É... É... Onde eu comecei no Diário de Acaraí em 74 Acho que mais precisamente 13 de julho de 74 É... Era na... Na Coleteira de Jesus E o nome do... Na Esquininha ali No fundo era a Gráfica Paulista Certo, e o nome do... era o jacaré? Quando o senhor entrou, não? Depois já passou para o diário de jacaré Isso, mas quando o senhor entrou, era jacaré ou o diário de jacaré? Não, o diário de jacaré Já era o diário Já era o diário Já era um pouco antes, né? Um pouco antes, né? Tá certo, então, eu vou fazer um intervalo rápido E aí na volta, no segundo bloco, a gente segue conversando aqui sobre os áureos, tempos, o diário de jacaré E até já!